Já se passaram mais de dois anos da aposentadoria de um dos melhores jogadores de todos os tempos. Além da Perebinha, muito conhecido pelos seus golaços incríveis e principalmente pela sua beleza exótica, acabou desistindo do futebol. Até o momento ele não quis se tornar treinador, mas muitas polêmicas se envolveram ao longo de toda a sua carreira. Perebinha era muito mulherengo e se envolveu com várias e várias mulheres, mas até então não se tinha notícia de um herdeiro, de um Perebinha Júnior. Foi então que o noticiário esportivo argentino soltou a braba. A bomba envolvia Perebinha e uma suposta argentina, de onde ele teve um filho. Esse caso veio à tona, foi feito DNA e sim, que você é o pai. Quem é o tal filho de Perebinha? E hoje a gente vai começar a contar a história dele. Hermano Bocó. E sim, mano, esse é o nome da lenda e ele decidiu seguir os passos do pai. Desde cedo jogava muita bola, porém, diferente do pai, ele não era pequeno. É muito alto, quase 2 metros de altura. Hermano Bocó, então, teve que dar uma recuada e jogar na defesa. Ele sempre tentou entrar em categorias de base e jogou por alguns times argentinos, mas hoje, finalmente, ele vai assinar o seu primeiro contrato profissional. E a pergunta que eu faço pra vocês é, será que Hermano Bocó vai ser bom igual o pai? Se preparar, então, que já estamos aqui, rapaziada, no esquema, no pique do moleque doido. Hermano Bocó é um atacante surpresa, é um zagueiro dessa posição. Ou seja, tem um escanteio, ele vai pra área pra tentar meter gol de cabeça. E com 69 de over, Hermano Bocó vai começar em qual time? E, senhoras e senhores, tá ligado? Olha só o primeiro time, o primeiro contrato profissional de Hermano Bocó. Ele vai jogar no central de Córdoba, na primeira divisão argentina. E tá aí o chaveamento à tabela desse time, lembrando que a gente tá jogando no Gogol's Pet. O melhor e mais imersivo pet já feito da história pra PES 2021. Além das mais de 15 mil faces, mais de mil estádios, mais de 20 narrações brasileiras diferentes. Uma pra cada narrador. Tem até narração feminina pra tu ter uma ideia. Adquira agora, pelo link da descrição, no momento que eu tô gravando, tem uma promoção absurda. E que vai com o PES 2021 de brinde. Então não perde tempo. Lembrando que também tem o melhor option file do mercado pra galera que quer jogar no Playstation 4 e no Playstation 5. E caso você também não tenha um jogo, tem o link dele aqui. Tudo nesse único link. Uma lista completa com os melhores patches e option files do mercado. Treinamento do Bocó é o seguinte, mano. A gente vai ter que focar em resistência. Zagueiro tem que ter. Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que treinar aqui, ó. Principalmente tirar em drible, espaço e chute de início. Porque a velocidade dele ajuda bastante. Mas antes de mais nada, a força é o principal. Ele tem que ganhar toda a trombada. E vamos focar também em cheio aí de velocidade. Sobrou mais um pontinho, a gente pode pôr em resistência. Eu acho que não, cara. Eu vou até tirar um. Ele vai ter um bom chute e defesa. Obviamente, zagueiro tem que ter. Vamos tirar o drible por enquanto. Mais pra frente a gente ajusta e aproveita. E já vai comentando aqui embaixo. Qual será a nossa primeira habilidade especial? Qual a primeira braba que a gente vai meter aí pro Bocó adquirir? Eu acho que, mano, liderança ali, interceptação é uma boa. Marcação individual, malícia pra ser malandrão. Mas é, tem várias opções. Comenta aqui embaixo. Se liga na primeira competição que temos é a Copa Argentina. E a notícia é boa? Não, mano. O Bocó tá fora do jogo. Temos que treinar bastante pra ter uma possibilidade de jogar. E o time perdeu do Taleres por 1x0. Enquanto isso, tá rolando aí o The Best e o De Bruyne levou dessa vez. Mas agora temos a chance de ter uma oportunidade na estreia do campeonato argentino. Só que não. Aqui vai ser difícil. Bocó tá de fora de novo. Nem no banco. E, obviamente, a gente não tem moral nem pra ganhar a número 3. Então, vamos pedir uma outra. Vou pedir a 31. O time começou também perdendo, hein? Acho que a gente deu azar nesse primeiro clube. Fomos eliminados aí da Copa Argentina. 5x0 pro Taleres e nada. Bocó treinando, mas não tem chance. Bora, então, tentar ter uma chance, moleque. Temos um treinamento aqui de desarme. Bora ver se o Bocó vai se dar bem, hein? E a gente tem que tomar essa bola aí na moral. Vem. Boa. Tiramos aí do atacante. Vamos ganhando uma pontuação. A gente pode chegar até no troféu dourado, que é a pontuação máxima. Ah, cara. Deu desarme no momento errado. Vamos, Bocó. Vamos, Bocó. Isso. Boa, garoto. Já subimos aí pra troféu de bronze, no mínimo. Mais uma vez. Dois desarmes agora no X, né? O botão de desarme. Cara, agora foi na moral, velho. Vai. Hum, passou, mano. Passou ali. Vamos treinar mais uma, Bocó. Tem que acertar o time. Isso, garoto. Já garantimos a medalha de o troféu de prata. O treinamento tá indo maneiro, hein? Bocó. Vai. Prata. Tá bom, mano. É a primeira dele, o primeiro treinamento. Eu acho que dá pra garantir pelo menos um banco de reserva. E olha só, rapaziada. Irmã no Bocó. A gente ganhou a 31. Estamos tendo nossa primeira chance aqui no time. Hein? Caraca. Entrando no segundo tempo. 72 minutos. Segue 0x0. Bocó tentando desarme. Bola pelo alto. Ele tira de cabeça. Mano, ele é maluco. Eu tirei de cabeça recuando pro goleiro. Já pensou se a gente mete um gol contra logo na estreia no futebol profissional. Aí o Arsenal tenta. Bocó ali marcando. A gente tá pegando dois, ó. Boa, boa, Bocó. Já faz o desarme. Bate ela pra frente. E o time do central de Córdoba sai jogando. Tem tabelinha ali. Vai sair na cara do gol. Bora, bora. Caraca, mano. Que chance, velho. Que chance a gente teve. Na moral, olha só a jogada. Deu aquela penteada, veio pra batida, soltou o pé e o goleirão defendeu. E o Bocó vem automaticamente pra área, já que é um zagueiro atacante, né. Aquele cara que vai mesmo pra tentar fazer o dele. Bola no alto. Se passasse do goleiro, o Bocó tava ali, hein. Boa. Central de Córdoba já recupera. Aí, Bocó. Não. É meio caneludo, Bocó. Aí tá o Arsenal tentando. Bocó chegando. Na boa. Na bola, moleque. Recupera essa. Vamos botar o time pra correr pra ter mais um lance. Vai, Bocó. Olha o contra-ataque. É num pique do moleque doido. Meteu a bola pro camisa. Onze. Ah, vai tomar banho. A gente correu. Desarmou ela no carrinho. Adiantamos, tocamos pro cara. Pra ele perder essa bola é de graça. Olha onde o Daronco tá pitando aí, mano. Aqui no futebol argentino, esses times, ninguém conhece a passe. Por isso, não tem. Mas a Série A, a Série B, times europeus, os times mais famosos aí da Argentina, todo mundo de passe. São mais de 15 mil aqui no Google's Pet. Tu tá ligado que a gente agora só tá no argentino, né? O primeiro jogo aí do Bocó entrando aos 70 minutos. Mas o central de Córdoba é o patinho feio desse campeonato argentino que tem 26 equipes. E olha só que maneiro, molequeada. Conseguimos a vaga pra começar no time titular. O Bocó vai jogar ao lado do outro zagueiro que é o Bocó. Nossa, que coincidência. Bocó e Boco. Ah, mano, nunca mais vai ter uma parada dessa. E tá aí, manos. Olha só na sua tela o Bocó no esqueminha. Nosso primeiro jogo como titular e jogando na nossa casa. Se liga como tá maneiro ali. São mais de mil estádios. Tem aí também os banners do campeonato argentino. E eu não cogito nada. Mas o que vocês acham? Será que o Bocó vai jogar também no futebol brasileiro? Já que ele é filho do Perebinha, o Perebinha Brazuca? Não sei, hein, mano. E qual seleção? Se a gente chegar numa seleção? Comenta aí embaixo também. E bora pro jogo. Aqui, irmão, o Bocó já recebendo a primeira. Já deu aquela abertura de jogo pra mostrar que sim, é um zagueiro com qualidade nos pés. O time tá ali no ataque. Olha só o goleirão saindo. O Ginásio Adela Plata ficou recuadinho. Aqui o Bocó se posiciona. Vamos lá, mano. Opção time. Sai pro jogo. Já dá aquele passe. Vamos olhar de longe. O Bocó também vai treinar muito o chute no futuro pra ter uma pancada nessa perna direita. Ele é destro. Vai mandar essa, Bocó. Vamos lá, cara. A visão de jogo. Dá aquela distribuída lá na frente. 29 minutos. Segue 0x0. A gente tá fazendo o nosso papel de zagueiro, que não é tomar gol. Mas, obviamente, a gente precisa vencer pra tentar sonhar com uma sul-americana. Ou, quem sabe, até uma Libertadores da América. Bocó já vai no camisa 10 marcando. Tem dois pra mim, velho. Vamos lá. Ah, ave maria. Deixou virar pro chute. Rapaz, eu saí do camisa 10 pra tentar ajudar o outro zagueiro ali. Nem o volante, nem o zagueiro se deram bem. Mais uma bola cruzada. Ela vai sobrando. Ai, fica ligado, time. Fica ligado que essa é nossa. Vamos lá, Bocó. Dá o bote, dá o bote. Toma a frente, toma a frente. Deixei chutar, velho. Deixei chutar. Fiquei com medo de puxar a camisa ali do atacante. E fazer uma falta perigosa. Mas, numa dessa, de repente, é melhor fazer a falta. Terminando o primeiro tempo. Pode ser o último ataque. Hermano, Bocó já apareceu. Puxou na canhota. Ele é destro, mas a canhota também chuta bem. Só tem que melhorar essa potência do chute. E olha só. Entregaram a paçoca. Vai acabar o primeiro tempo. Não tem acréscimo. Bocó se manda pra grande área. Mas, quase que essa bola não chega. Outro cruzamento. O goleiro dá um tapa. O zagueiro aí do Ginásia corta. Zero a zero. Vamos lá pra segunda etapa. É isso. É o zagueiro que vai pro ataque nos minutos finais. Que vai pro ataque quando tiver escanteio. Tudo isso automático, né? A gente escolheu essa opção. Outra bola, rapaziada. No alto. No alto. Hermano, Bocó faz o corte. E ela vem de novo. Mais uma por cima. Bocó, Bocó. Tá ligado no jogo o nosso xerifão da defesa. E bora botar esse time pra render. Ih, caraca, moleque. Mete em marcha. Bota a bola na rede. É o gol do central de Córdoba. É o gol que a gente precisava pra buscar a primeira vitória no campeonato. E foi numa triangulação maneira. Até o chute certeiro lá no cantinho. E se liga, manos. O nosso time criou mais uma chance ali de ouro. Mas me parece que esse goleiro fez milagre ou foi direto pra fora. E é isso, ó. Só tiro de meta. A bola vem viajando aqui. Bocó domina meio que de canela. Tenta atirar dos... Opa, o atacante chegando. Mostra o físico aí, Bocó. Ele é todo desengonçado, né, mano? Estilo dele. Vai acabar o jogo. Pode apitar. Juizão. Fim de papo. A primeira vitória do central de Córdoba. Primeiro jogo de titular. Pelo menos a gente já tá numa espécie de amuleto, né? Bocó jogou muito bem, cara. Aí ele apareceu um daí do lado. Vamos ver, coleca. É grandão, hein? O danado é grandão. Puxando o saco da torcida. Malandrão também. E já é uma boa. A gente subiu o primeiro overall. Já estamos com 70. E aí, mano? Isso aí também só tem no Google Spread. Dá uma ligada no túnel de acesso todo no estilo do time da casa. No caso de agora, é o New Old Boys. Bora então. Quem sabe buscar mais uma vitória. E esse jogo é difícil, né? Agora pegando o adversário mais forte do campeonato argentino. Aí, Bocó já antecipa o ponta do New Old Boys. Caraca, não pode fazer isso, Bocó. Não pode fazer isso, Bocó. Caraca, mano. Nem muito mole, velho. Olha só. Eu tomei a frente do cara ali. Eu fui sair jogando. Eu adiantei. Mano, o Bocó ainda não tem aquela qualidade de carregar a bola muito próximo ao corpo. Um toquezinho que eu dei pra frente. Falha feia. Isso aí serve de lição, hein? E tem jogada dos caras. Tentativa de passe ali na linha de fundo. Vai chegar pro cruzamento. O Bocó tá ligado na grande área. O que que ele vai fazer fez a jogada. Vai pra cima deles, Bocó. Pegou essa sobra. É agora quem vem junto. Quem vem junto. Vamos, vamos, vamos. Abre o jogo. É isso. Agora tem que aproximar o meio campo. Chega lá, ó. Ninguém veio. O Bocó encosta. Já pede essa briga ali no carrinho. Tivemos uma possibilidade ali. Ó, a iluminação aí do estádio dos caras tá meio precária. Se liga nesse cruzamento. Cabeçada foi maneira. Vai, Bocó. Vamos buscar essa, mano. Trabalha essa, time. Meteu o lançamento ali forçado pra caramba. Bola volta no Bocó. Ó, já tocou de lado. O time tem que jogar. Tem que ir pra cima, ó. O Nils tá muito recuado aí no segundo tempo. Tem bola chegando. Tá o Bocó ali. Chega! Em cima o goleiro toma. Nada. Ele salva o nosso time. Mas olha só. O Bocó tava lá na outra ponta. A gente teve que voltar feito maluco. Porque os caras perderam essa jogada, ó. Cheguei ali na frente. Bola bateu. Foi na trave. Na trave. Vamos ver qual é dessa batida ali, hein. Vai mandar direta pro gol. Pegou na barreira. Volta o lance. Aí Bocózinho na sobra. Fecha todo mundo. A gente vai buscar esse gol sim, cara. Vamos pegar uma bola aqui de contra-ataque. Tem jogada. Tem Bocó. Na boa, cara. Atrapalhamos a jogada dele ali. Mas seguiu o lance. Tem mais um cruzamento. Volta no Nils. Vamos chegar junto lá, Bocó. Vamos pra cima deles. Chega quebrando. Tá nem aí, mano. Tem que chegar duro mesmo. O cara virou do nada. A hora que a gente deu o carrinho, ele virou. E tá aí o cartão amarelo pro Bocó. Jogada do time, mano. Jogada aí do central de Córdoba. Foi pra linha de fundo. Tocou pro meio. E pintou o gol. É gol, é gol. A gente empata o jogo. Será que dá pra sonhar com essa virada? Ainda tem um tempinho, hein, cara. 75 minutos. O Bocó tá na grande área. Vamos ver qual é dessa cobrança. Será que é direta? Será que é cruzamento? Ah, tá de tiração, né? Volta mais uma. Bota essa bola no chão, cara. Dava pra trabalhar e tinha opção. Chutão. Vai que atua, Bocó. Contou ganhar. A gente tem que melhorar na força. É isso que eu falo. Ele sendo forte, ele tromba com os atacantes e já tira os caras do lance. E vai mais uma. 40 minutos. O Bocó aparece. Corri à toa. Sobrou. Tiraram. É nossa, é nossa, é nossa. Ih, vai dar. É ruim. Volta todo mundo ali que tem contra-ataque do New World Boys. Vamos, 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 vamos. Só chega. Nem adianta ir lá, cara. Já tocaram bola. Vai chegar pro cruzamento. Aí, aí é nossa. Suave. Vai, time. Vai pra frente. Manda essa, Bocó. Toca. Vai, vai, vai. Pra frente, meu filho. Pra frente, cara. O Bocó já dá opção. Já recebe o grandalhão. Quem vem junto? Quem vem junto? Preciso de opções. Vai, Bocó. Pra cima deles, Bocó. Quem é que chega ele e manda o cruzamento? Fraquinho. Fraquinho, Bocó. Tentei cortar ali, não deu. Vai acabar o jogo. A gente falhou no gol deles, né? É um negócio pra levar, assim, pra carreira. Esse domínio do Bocó. O jeito que ele carrega a bola ainda é muito ruim, né? Ele adianta muito. Mas é isso, ó. Por enquanto, estamos aí na 14ª posição de 26 times. Se eu não me engano, os 4 primeiros vão pra Libertadores. Depois tem vagas aí também de Sul-Americana. Rapaziada, olha só. Tem jogo aí contra o Boca Juniors. A gente tá entrando, mano. Faltando 10 minutos pro fim. E o Bocó tava ali na frente. Capricha no gol. Solta a pedrada. Ah, irmão! Irmão, o Bocó experimentando. Olha só, mano. A gente entrou, aparentemente, um pouco mais à frente, né? O treinador deve ter colocado o Bocó de volante. E, mano, primeiro chute. Já pensou, saiu um gol dali. E tem cobrança de escanteio. O Bocó tá na grande área. Jogadores do Boca tentando marcar o Bocó. Ele é muito alto. Ele é bom de cabeça. Se o cara acertar o cruzamento, né? Vai sobrando. O Bocó encosta. Vai, irmão. Capricha, irmão. Deu o tapa. Tocou pro meio. Tomou uma pancada ali, mano. Hoje, mano, cadê o VAR nesse lance? Não tem VAR no futebol argentino, não. Tá de sacanagem. O Bocó tomou uma trombada. Foi longe. Aí vai ter mais uma cobrança. A Bocó pede essa. Sobe de cabeça. E ela passa rente. A trave do goleirão Romero. Olha, olha só. O Bocó vai ser muito bom na carreira nessa bola aérea. O Boca tá tentando chegar. Ah, Bocó marcando. Tá ligado no lance. O Cavani com a jogada. Tocou ali na beirada, hein? Se tiver cruzamento, tem que tirar, meu parceiro. Eu tô no primeiro aqui da trave. Pode ser, hein? Tá da opção, Bocó. Vamos sair pro jogo, time. Tá belinha. Vai. Dois minutos. Não vai ter mais acréscimo. O Bocó se manda. O Bocó pede na frente. Agora, tô no corredor. Mandou pro Bocó. Capricha, Bocó. Capricha. O Bocó é... Cara, o Bocó... Ele adianta demais a bola, moleque. Eu tô apertando pra chutar. Mas ele ainda não carrega muito bem, né? Ainda mais pra ser zagueiro, ó. Adiantou a bola. Ficou praticamente sem ângulo. Poderia ter tentado tocar essa bola pra trás. Daria um cara ali pra fazer o gol. Mas a gente entrou muito bem, mano. Muito bem. Dez minutos só de partida aí do Bocó em campo. Já quase deu a vitória pro central de Córdoba. E a situação é essa, ó. Quinta rodada ali. Décima terceira posição com esse empate. O Boca também tá numa fase horrorosa. É o vigésimo primeiro. E quem tá na liderança é o Racing. O River tá lá em sétimo. Tá bem disputado. Nesse momento aí, anunciado o Mbappé. O bola de ouro da temporada passada. Em segundo ficou o Courtois. Em terceiro, o Lewandowski. E a gente vai ficando por aqui, mano. Eu quero saber se vocês querem ou não a continuação da série. Então, bora deixar muito like mesmo, cara. Se você assistiu até aqui, comente eu assistir até o final. E deixa o like pra essa série, obviamente, continuar. E a gente fazer uma carreira muito maneira com o filho zagueiro do Perebinha. Ah, vai ser muito insano, cara. Obviamente, vocês já viram que ele é um zagueiro que vai pra frente, sim. A gente vai fazer como o Lúcio fez na Copa de 2002. E tantos outros zagueiros que foram artilheiros ao longo de suas carreiras. Obviamente, o foco principal nosso é ser zagueiro. Deixa o like se vocês querem a continuação. Lembrando que esse aqui é o Google's Patch. O melhor patch já feito da história pra PES 2021. Ele tá com o link aqui na descrição. Tem uma lista completa de outras opções que vocês possam curtir. De tudo quanto é jogo de futebol virtual. Tamo junto, manos. E até a próxima.